Fala Piel, beleza? Estou aqui para fazer o pós-jogo de Santos 2, Corinthians também 2. O jogo acabou agora há pouco na Vila Belmiro. Mas antes, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações e bora lá então falar sobre os números desta partida. No primeiro tempo, a posse de bola, 47% para o Santos e 53% para o Corinthians. Finalizações, 9 para o Santos e 4 para o Corinthians. Finalizações no gol, 1 no Santos e 2 no Corinthians. No segundo tempo, a posse de bola, 38% para o Santos e 62% para o Corinthians. Finalizações, 8 para o Santos e 8 para o Corinthians. Finalizações no gol, 1 no Santos e 3 no Corinthians. Um jogo que teve a polêmica, a grande polêmica do VAR. Este VAR aqui não serve para absolutamente nada. É imprestável, inútil, só atrapalha o futebol brasileiro. E a árbitra levada ao erro, que o VAR cometeu, anulando o gol do Corinthians por uma falta inexistente. E no segundo gol, tentou novamente achar pelo em ovo e não conseguiu. E assim, o gol foi validado. E depois, veio com um pênalti. Também para mim, há dúvidas se foi ou não pênalti. Para mim, não foi pênalti. E assim, o jogo terminou empatado. Mas fica o lamento do VAR ser essa vergonha. Este vexame que é no Brasil. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal, deixe o seu like e valeu. Se inscreva no canal, deixe o seu like e valeu.